Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com Desde o Atari e o jogo Jurassic World, estamos aqui na área do Jurassic Park 2, do Lost Worlds né, deixa eu mostrar aqui no mapa, opa, aqui nessa parte onde a gente vai pegar os Midian Kits da fase Isla Sword, são 10 no total, vamos lá no modo jogo livre, tá que nem 5, 5, 5, 1, tá, vamos que vamos, já falei que são 10, agora vamos lá, sem muita enrolação, os Midian Kits são muito importantes porque você consegue, além de um bloco de ouro a mais, você consegue também desbloquear os dinossauros em forma de esqueleto, é muito bacana, é muito legal, Eu tenho aqui o detector de Midian Kits, ele tá mostrando aqui onde eles estão localizados né, assim fica mais fácil de mostrar pra vocês, bom, aqui já fala que vai ter um, mas eu não lembro como é que pega, esse que é o lance, vou fazer o que eu lembro primeiro, Ó, primeiramente a gente vai precisar de um personagem que atire, no caso eu vou usar o Barry, vamos derrubar os pneus aqui, esses pneus a gente tinha que levar eles pra cá né, ó, cadê, pra cá né, mas a gente vai vir pro lado esquerdo aqui, e vai encaixar esse pneu aqui, Você vai fazer isso, vai liberar a manivelinha aí pra você girar, girar, gira, 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 e tá lá o primeiro mini kit, valeu? Vamos agora pro próximo aqui, bem facinho, vamos quebrar essa lixeirinha, você vai quebrar e vai precisar de um personagem que consiga montar os ossos, você pode usar o Alan, no caso eu vou usar o Sr.DNA que faz quase tudo, vai ter aqui a galinha de osso, tem que achar mais duas, dois animais ossudos desses pra gente conseguir o próximo mini kit. Beleza, aqui nessa parte a gente vai ter mais alguns mini kits, primeiro a gente vem pra cá, vamos quebrar aqui onde vai ter a segunda pilha de ossos pra gente montar, mais uma galinha de osso aqui, beleza, vamos subir aqui no elevador, lá em cima tem mini kits pra gente pegar. Vou botar um personagem aqui que consiga arrombar a porta aqui, qualquer um que tenha as ferramentas vermelhas e aqui dentro tem mais um mini kit, certo? Tá certo, vamos agora passar por aqui, também é um bagulho pra tirar ali, vamos ver o que que é. Eu acho que não tem nada a ver com o mini kit, mas a minha curiosidade é maior. Acho que é pra chamar o elevador de volta. Beleza, bom, aqui ó, a gente precisa de um personagem feminino, ou então o Sr.DNA, né? Se você não tiver, ele usa qualquer personagem mulher, a gente vai fazer um parkourzão aqui. E vamos chegar até mais um mini kit aqui no final. Opa. Beleza? Agora a gente já pode descer. Ah, outra parada aqui, deixa eu ver. Atirei aqui, vou atirar nesse aqui também. Olha só. Que loucura. Caraca. O que é isso, velho? São 10 dinossolinhos que eu tenho que combater aqui. Ah, é porrada nele, Sr.DNA. Parece que eu não esperava. Então, eu aciono ali em cima e aciono aqui, embaixo. E abre um portal ali, um Stargate. Lá dentro tá o nosso próximo mini kit. Então, recapitulando, você pega o Barry, atira aqui, né? Atira aqui. Depois você atira aqui embaixo. Nesse interruptor. E vão ver os reptilianos matar você a todo custo. Aí, aqui do Stargate vai vir o quarto mini kit, beleza? Ah, esse aqui era um mini kit que eu não consegui achar. Agora eu descobri porquê. Bom, aqui no cantinho vai ter mais uns ossos pra montar. 3 de 3. E esse é o quinto mini kit, certo? Bom, por aqui são só 5, né? Então, vamos avançar pra próxima parte. Vou dar um cortezinho aqui e já volto. Beleza, aqui na segunda parte vamos ter mais mini kits. Mais 4, pra ser exato. Primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui nessa pilha de cocô de dinossauro aqui. E aqui dentro a gente vai encontrar o nosso sexto mini kit. Isso, sexto. É, na verdade a gente tem que achar mais duas pilhas dessa, né? Então, errei. Errei! Então tá, essa aqui tá a primeira pilha. Aqui também tá o primeiro ovo gigante. A gente vai precisar de 3 ovos e 3 pilhas de estrume, valeu? Aqui dentro dessa caverninha a gente vai encontrar também mais um mini kit, o sétimo. Beleza, aqui em cima a gente já consegue ver o próximo ovo gigante e a próxima pilha de estrume ali. Ali, ó, sendo que tá aqui, né? Olha lá, o segundo. Aqui a gente usa o personagem da Ellie ou do Sr. Daniel ou do Owen, qualquer um que consiga interagir aqui. E tá lá a segunda de 3 pilhas, valeu? Valal? 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 Visturei a língua aqui sem limites agora. Valal? Vamos andar aqui pra esquerda. Ali vai ter o último ovo gigante. Que dá acesso aí a gente ao sétimo mini kit. E aqui, deixa eu só me livrar dos comps. Aqui a gente tem a terceira pilha de estrume. Que vai dar acesso aí ao oitavo mini kit. Ainda tem mais um aqui. Vamos usar qualquer personagem que consiga cavar. No caso aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, vou usar o Alan. Vou cavar aqui. E vou rastrear. Até o próximo mini kit aqui. O Sr. DNA faz tudo, né? Ele rastreia. Tem poucas coisas que ele não consegue fazer. Beleza? Nessa parte aqui acabaram os mini kits. São quatro. Na última parte, que é a terceira, vai ter mais um. Beleza? Vamos pra lá, então. Bom, beleza. Nessa parte aqui é bem suave. Pra você conseguir pegar o último mini kit. É só quebrar aqui. E montar com um personagem que tem essa habilidade, né? Vou usar o Sr. DNA. Mas você pode usar o Alan aí se você quiser. Aí a gente vai girar essa manivela. Vão aparecer ali três alvos. Pra gente atingir. Certo? Pra você não morrer e ficar aqui em cima da manivelinha. Que aí é seguro. Bom, o Sr. DNA é ruim de atirar. Ah, eu vou morrer. Falei que eu não ia morrer. Beleza. O Sr. DNA é meio ruim de tiro. Então eu vou usar outro personagem. Deixa eu ver o que tem aqui. O Barry. Olha lá. A gente tem que acertar os quatro alvos. E aí tá lá. O décimo e último mini kit. Beleza? Bem tranquilo. Você pode terminar a fase. Ou você pode simplesmente vir aqui e salvar e sair. Pra validar o seu progresso. Beleza? Estão aí então entregue a localização dos últimos mini kits. Estão entregues pra você. Deixa eu pular isso aqui. Vamos ver qual que é o dinossauro que a gente conseguiu. Uma versão esqueleto. Ah, é o próprio estegossauro. Beleza. Com isso você desbloqueia o estegossauro esqueleto, né? E pode jogar com ele aí no modo livre do jogo. Certo? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se tá aqui pela primeira vez, dá uma olhada lá no canal 2 do Atari. Mais de 1700 vídeos. Já passou de 1600. 1700 vídeos de Lego no maior canal do Brasil. de jogos Lego. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.